Vem brincar comigo, vem! Quem é o ser humano mais bem documentado da história? O primeiro nome que vem à cabeça talvez seja Jesus, ou figuras históricas como Napoleão Bonaparte ou Dedé do Vasco, mas e se eu lhe dissesse que a pessoa cuja vida foi mais precisamente e extensivamente catalogada foi na verdade este homem aqui, que é também uma das pessoas mais perturbadoras e infames da história da internet. Ele é ativo desde a era mato da internet, quando começou a publicar suas histórias em quadrinhos, atraindo a atenção de diversos grupos de trolls. A sua história é marcada por crimes e eventos absurdos que o solidificaram como uma das pessoas mais interessantes da web. Este é o Iceberg de Christian Weston Chandler, mais conhecido como Christian. O nome de nascença de Chris é Christopher Weston Chandler, mas tudo mudou em 1992, quando Chris e seu pai estavam em um shopping, e Chris interagiu com um urso animatrônico que fazia parte de um evento daquele shopping. O funcionário que estava operando o urso, chamou Christopher de Christian por engano. Então Chris e seu pai viram aquilo como um sinal divino e mudaram o nome legal de Christopher para Christian. Transtorno neurológico que afeta a capacidade de uma pessoa de se socializar e interagir com outras pessoas. Chris foi diagnosticado com autismo de alto funcionamento logo em sua infância, e seus pais se recusaram a buscar qualquer tipo de orientação ou transformação. tratamento para lidar com a condição de seu filho, acreditando que coisas como terapia ou educação especial só iriam deixar as coisas piores. Em outras palavras, pais tem problema também. O autismo pode ser considerado uma das características chaves para aquilo que se tornaria o Christian. A pedra angular que sustenta toda a estrutura. Também vale a pena lembrar que a vasta maioria dos autistas são pessoas normais e vivem tranquilamente na sociedade, mas Chris trata seu autismo como uma parte essencial de sua personalidade, e culpa praticamente todas as coisas de errado que ele fez em sua vida no seu autismo. Em 1993, foi realizado um sorteio de televisão do desenho As Aventuras de Sonic, onde as crianças deveriam enviar cartas com as lições de moral do Sonic no final do episódio para participar, e o vencedor iria receber um cupom de 1000 dólares para gastar em videogames e produtos relacionados. O destino sorriu para Chris, e ele foi o vencedor. Nós temos um pouco mais para você, incluindo o Sonic, o Hedgehog, que é um especial de Charlottesville, e o significado vai além de um alto alto em vídeos. Finalmente, o Sonic, o Hedgehog, é um piloto de Chandler. Este ano passado, 12-year-old Christian Chandler, de Charlottesville, foi o vencedor em um videogame shopping spree. Christian é um de apenas 100 winners, nacionalmente, recebe 1,000 dólares worth de Sega games e equipamentos. Para os pais, é só um exemplo de como ele está bem. Christian é um autismo autismo. Este ano passado, em sua própria iniciativa, ele entrou a contest baseada com a favorite cartoon character. Eu tinha que fazer exatamente o Sonic, o Hedgehog, o Hedgehog, e o que o Sonic diz, e o que o Sonic diz, e o que eu fiz, 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 e eu tenho que ser tirado de um teto, e eu apenas ganho. E o pai do Christian diz, que só leva algumas horas para ele para o jogo eletrônico, e depois, para o outro. Eu não posso mestrar nenhum deles. Isso é tudo para agora, e é só que vem no jogo de NBA, às 5h30, não às 6h30, é às 5h30. Cara, assim, é... isso daí, é uma parada, assim, realmente da antiga. Eu não sei quantos anos esse cara tem, mas, muito provável ele tenha uma minha idade, talvez seja um pouco mais velho que eu, ou 42 talvez, não sei, sei lá, ou um pouco mais novo, eu não sei. Eu sei que tinha uma época que realmente tinha essas paradas, tá ligado, na TV, aqui é claro que, né, de uma forma bem mais pobretona, por assim dizer, mas eu lembro que tinha um programa chamado, acho que era Hugo, se eu não me engano, e você ligava para o programa ali, para você meio que jogar os joguinhos ali, né, e aí você apertava as teclas do telefone, para você ir para a direita, para a esquerda, pular, abaixar, enfim, eram os joguinhos que você apertava as teclas do telefone. Mano, o que tinha de gente que ligava para essa parada, e eu fui um dos que ligou, mas eu nunca consegui ser atendido, mano, cara, nunca consegui, e a minha mãe, caraca, eu acho que veio uns 200 contos de telefone, tá ligado, para pagar, porque eu liguei para caraca, e eu não conseguia ser atendido, putz, mano. aí vem isso daqui, tipo, meio que traz uma certa nostalgia, porque você vê essas paradas assim, antigamente tinha muito disso, né, eu lembro também do programa de TV da, eu acho que Akira, né, que eu acho que passava na Band, se eu não me engano, que você mandava o seu desenho, aí o seu desenho passava no final, e eu sempre, na época, eu gostava de desenhar todo dia, eu desenhava para caraca e tal, e aí eu mandava o desenho do Goku, o desenho de Dragon Ball, ou de Yuji Hakusho, dos personagens que eu gostava e tal, nunca apareceu também, aí vem isso daqui e ficou tipo, caraca, mano, é, pelo menos ele ganhou, né, ele ganhou isso daí, mas é uma parada difícil, tá ligado, era difícil para caraca, eu mesmo nunca consegui, nunca consegui ver um desenho meu na televisão, e nem ligar para aquela, o programa que eu falei para vocês, que eu acho que passava na, claro, eu acho que é Gazeta, se eu não me engano, acho que é Gazeta, ou era Gazeta, não sei, enfim, mano, é um programa de TV antigo. We'll see you back here at 11, thanks for watching. Good night, bye bye. Olha o que ganhou, mil dólares em jogos. Graças ao sorteio, Cris comprou vários videogames e consoles, assim iniciando sua hiperfixação por jogos e a franquia Sonic. Aham. Bob e Barbara Chandler são os pais de Cris. Bob foi um prestigiado engenheiro elétrico, listado como um dos mais capazes e criativos de sua empresa, e responsável pela criação de, no mínimo, sete patentes. Apesar de certas decisões questionáveis na criação do Cris, Bob também foi uma das únicas pessoas próximas de Cris que falavam para ele que o uso frequente da internet estava deixando as coisas piores. O que é isso? 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 outo deixando ceux vais acabar com essa frente. amanhã. Clay Block, é maioria de nós. Eu vou ficar bem. Eu estou trabalhando. Eu não quero dizer, se vocês vai, E o que você acabou de fazer foi colocar um cinto em nossa backa e nos matar. Eu estou trabalhando! Estou trabalhando nisso! Estou trabalhando nisso! Então, por favor, saia tudo do internet agora, 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 agora! Barbara foi uma assistente de mágico, e ao contrário de Bob, é bastante criticada e polêmica entre os cria-historiadores. Ela passou por sete relacionamentos diferentes antes de se casar com Bob, e várias fontes apontam que ela era bastante abusiva com Chris, ameaçando trancar ele fora da casa ou até cometer suicídio caso Chris não fizesse certas coisas para ela ou tarefas da casa. Barbara é também chamada de Snorlax pelos Trolls, por conta de seu peso e por frequentemente aparecer dormindo nos vídeos do Christian. Bionic foi o primeiro personagem criado por Christian. Em 1996, Chris estava pensando sobre o Sonic na quadra de educação física até ser atingido no rosto com uma bola de basquete. De acordo com Chris, isso abriu sua mente e o inspirou a desenhar o personagem Bionic, o Sonic laranja que joga basquete. Sonny Shu é a história em quadrinhos criada por Christian que ele dedicou a maior parte de sua vida desenhando e escrevendo. Em 2004, Chris criaria uma série de HQs estrelando Sonny Shu, desenhadas e coloridas a mão pelo Chris e então digitalizadas. O enredo conta a história de Sonny Shu, sua esposa Rose Shu e o pai adotivo de Sonny Shu, o próprio Chris. Eles habitam uma cidade chamada Quickville, onde Chris é o prefeito barra ditador e enfrentam vilões que atacam a cidade. Apesar do nome da HQ, o verdadeiro protagonista da comic é o Chris, e os acontecimentos da história espelham coisas que aconteceram com o Chris na vida real. A Love Quest, também chamada de Fuck Quest ou Missão do Amor, é a jornada iniciada por Chris para conseguir uma namorada e ter uma filha que ele chamaria de Cristal. Essa é uma das sagas mais duradouras e importantes para a lore do Christian, sendo catalisador para praticamente tudo o que aconteceria na vida do Chris em sua fase adulta. Vixi... Garota Livre de Namor... Tá, até agora eu não sei quantos anos eu falei, talvez ele tenha... Mas há muito problema que ele seja bem mais velho, mano. Não sei de quanto que é esse vídeo dele aqui. Provavelmente deve falar em algum momento aqui, mas... É... sei lá, sei lá. Parece ser muito mais velho do que eu imaginei. Mas vamos continuar aqui, vamos continuar aqui. Um namorado é uma frase de Chris usada para se referir a uma mulher solteira. Chris diz isso frequentemente ao invés de simplesmente falar mulher solteira, pois sempre que ele se declarava para uma mulher que ele gostava, elas respondiam dizendo que já tinham um namorado. Mary Lee Walsh foi a diretora da faculdade de Chris, assim como a primeira e uma das principais antagonistas da lore do Christian. Ih, rapaz. No começo de sua Love Quest, Chris fazia esses cartazes procurando uma garota liro de namorado, incluindo fotos de si mesmo, assim como links para o site do Sonichu. Mary viu esses cartazes e os derrubou? A Mary seria incluída nas HQs do Sonichu como uma vilã impiedosa, cujo único objetivo era impedir que Chris achasse o amor de sua vida, pois ela o odeia. Oxi. Christian and the Hedgehog Boys é um álbum criado pela banda de mesmo nome em 2003. Hum. Os membros da banda são o Chris e alguns personagens da HQ do Sonichu. As músicas do álbum são nada mais que o Chris cantando por cima de uma outra música, mas substituindo as letras com detalhes de sua vida pessoal. Hum. Eu não posso tocar nenhuma delas aqui, pois elas tem copyright. Comprecível. O medalhão é um acessório e relíquia usada pelo Christian e sua possessão mais valiosa. O medalhão foi criado pelo Chris usando argila e supostamente possui qualidades mágicas. Chris usa este medalhão em todo lugar que passa e nunca o remove. Trolls são os usuários da internet que atormentam Chris. Um dia, um usuário do fórum Something Awful descobriu os cartazes do Chris procurando uma garota livre de namorado e postou aquilo no fórum, onde os usuários se intrigaram com o Chris e sua HQ do Sonichu. A partir disso, surgiram pessoas que intencionalmente provocam o Chris para conseguir uma reação engraçada. Houveram vários trolls e grupos de trolls importantes para a lore do Christian, e eu vou falar muitos deles aqui no Iceberg. Cosplay de Sonic se refere a esse vídeo que o Chris gravou em 2010. Olá, pessoal! Bem, e agora para algo completamente diferente! Electric HR Power! Pssiu! Isso seria eu em meu super-mode! Se eu tivesse os super-mode! Não rir, Alexandre! Não rir, não rir, pessoal! Vamos! Mas eu não tenho a vida real! Mas eu tenho algo assim de qualquer maneira, de... Eu não sei, de dizer algo ou de divertir. A hora é legal em tudo! De qualquer forma, vive uma vida honesta, não te curtir, não te machucar, não te machucar, não te machucar, não te machucar. É simplesmente não legal. Você sabe? Não me torture. A história do Christian é dividida em sagas, que vão desde sua infância até os dias atuais. Diferentes sagas podem ocorrer ao mesmo tempo, e são uma maneira bastante intuitiva de separar e catalogar a história do Christian. Ok. O canudo vermelho, também chamado de o canudo desnecessariamente grande de falhas, é uma referência a este panel da HQ do Sonichu, onde as habilidades artísticas do Chris o falham. Isso se tornaria um dos memes mais reconhecíveis do Christian, e os trolls provocaram Chris a dizer que o canudo parecia um pênis enorme. Chris ficou enfurecido e redesenhou esse painel, mas as coisas não ficaram muito melhores, visto que o Chris agora está chupando um canudo de boca aberta, o que seria impossível, a não ser que ele tenha pulmões extraordinários com habilidade de sucção além da capacidade humana. O Sonichu é real, é uma crença que Chris possui não ironicamente. Ele prega que todos os personagens, franquias e histórias fictícias existem em dimensões paralelas, e que aquilo que acontece na HQ do Sonichu, realmente acontece na vida real, porém em outra dimensão, e que o Chris é o único ser humano com a capacidade de migrar entre dimensões diferentes. Por conta disso, Chris fica extremamente ofendido quando Trolls desenham o Sonichu fazendo coisas obscenas, já que ele enxerga isso como uma espécie de corrupção da dimensão do Sonichu. Agora é baixo brabo, hein? Bom, até aí ok, tá? Até aí foi meio que uma apresentação, a loro do Christian, ok. Assim, né? Tem que ter um início, né? Tem que ter uma explicação do porquê. Até então eu achei tranquilo, realmente faz a primeira camada, a primeira camada, ô caraca. Agora vamos ver aqui, águas rasas, né? Vamos lá, camada 2. Esqueci de pegar minha água. Doxing é o ato de vazar o endereço e informações pessoais de uma pessoa na internet. O Chris fez doxing dele mesmo, usando o endereço da casa de seus pais onde ele mora como a sede do Sonichu, ou o templo de Sonichu. Vários Trolls já visitaram e avacalharam a casa de Chris, com o próprio Chris convidando seus Trolls a sua casa, para que ele pudesse assassinar eles. Uma das trollagens mais icônicas envolvendo o Alto Doxing, foi quando um Troll contratou um grupo de garotas de programa para visitar a casa do Chris e fazer ele perder a virgindade. Chris reagiu chorando e se escondendo das garotas de programa, com seus pais então chamando a polícia. Chris é extremamente assertivo em relação a sua heterossexualidade, ao ponto de parecer inseguro. E uma das formas dele afirmar sua masculinidade é desenhando conteúdo mais de 18 de seus próprios personagens. Trolls incentivam esse hábito ao desenhar os personagens de Sonichu tendo relações homoafetivas e Chris fica extremamente ofendido por conta de sua crença que tudo que é fictício acontece em um universo paralelo. Picles são frutos e vegetais conservados em vinagre, geralmente pepinos, e também uma gíria usada pelo Chris para se referir ao órgão genital masculino. Como Chris é um homem inquestionavelmente macho, ele odeia picles e pepinos e expressa isso frequentemente em sua HQ e vlogs. Provavelmente não come banana também, porque isso é meio Yagi. Comer banana... Meu Deus do céu... Cristoriadores são pessoas da internet que se dedicam a estudar e catalogar toda a história do Christian, desde seu nascimento até sua morte. Estes são os experts da lore do Christian, ou simplesmente aqueles que o estudam por achar sua história intrigante. A Quiki é uma Wiki criada por Cristoriadores para catalogar toda a lore do Christian em um site só. Sem ela, esse vídeo e nem a maioria dos documentários do Chris poderiam ser feitos. A Wiki também tinha um fórum onde as pessoas podiam debater entre si sobre detalhes da vida do Chris e o próprio Chris entrava nesse fórum para debater com as pessoas. Eventualmente, a Quick Forums foi reformulada e se tornou o site Kiwi Farms, que tem praticamente o mesmo propósito do fórum antigo, mas abrangendo outras pessoas interessantes da internet. Encyclopedia de America é um site que serve como uma deciclopédia da internet gringa. Logo após os usuários do Something Off descobrirem sobre o Christian, foi criado um artigo no ED sobre ele. O Chris descobriu esse artigo e tentou editar ele para incluir mensagens que o apoiavam ao invés de ofendê-lo. Mas os moderadores do site descobriram que era o Chris na hora, pois ninguém além dele o apoiava e porque o Chris escreveu tudo em primeira pessoa ao se referir a ele mesmo. A Encyclopedia de America ofendeu o Chris tanto que ele decidiu editar o artigo sobre ele mesmo mais uma vez, porém usando uma tática de vandalismo virtual que Chris chamou de sobrecarregamento de informações, onde o Chris encheu o artigo com centenas de detalhes e curiosidades sobre ele mesmo, com o objetivo de substituir negatividade com positividade. A tática não funcionou e só deu mais conteúdo para os editores da ED incluído no site, encorajando mais pessoas a trollarem o Chris. E também é graças a esse sobrecarregamento de informações que vários detalhes da vida pessoal do Chris foram descobertos pela primeira vez. Negan Schroeder foi a única e melhor amiga do Christian nos anos 2000 e também a única pessoa que Chris interagia regularmente além de seus pais. Negan era extremamente tolerante das peculiaridades do Chris e via ele como um amigo, mas o Chris via ela como uma possível namorada e frequentemente tentava sediá-la, inclusive expressando seu amor por ela em suas HQs. Um dia... Cara, assim, mano... Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser... Assim, melhor dizendo, né? Que não seja uma regra, tá ligado? Pode ser que não seja uma regra, mas eu particularmente das vezes que vi acontecer era batata tipo o final. O cara ser amigo de mulher, os dois solteiros. Nenhum dos dois tem namorado. Ah, vamos ser amigo. Cara, batata. Ou um vai ter sentimento pelo outro ou vai acontecer dos dois terem sentimento um pelo outro. Graças a Deus, até os que eu conheço, que eu tô falando que eu conheço, os que eu conheço tiveram um sentimento um pelo outro em algum momento e hoje estão casados. Tô falando de mim e da minha esposa. Tô falando de um amigo meu também que conheço até hoje. Né? No meu caso, dois meses depois de falar que eu só era amigo da minha esposa, estamos casados até hoje. Tá ligado? Então acontece, meu. Mas também acontece isso aí. Tá ligado? Ela realmente só via ele como amigo, mas ele queriam algo a mais. Acontece, meu. É brabo, é triste quando acontece. Cris fez um desenho mais de 18 dele dando uma dedada na Megan e postou esse desenho no artigo da ED pra todo mundo ver. Depois disso, a Megan cortou o contato com o Cris e os dois nunca mais se falaram. Tá também, né? Queria o quê? Né? Pô. Posteriormente, Cris iria demonstrar um rancor muito grande contra Megan. Inclusive a doxando, dizendo que ela deveria ser espancada, botada atrás das grades por traição e também fez um boneco de voodoo de lego dela pra ele torturar. Meu Deus. Que é o Pels ou Meninas Amigas é o jeito que Cris se refere às amigas que o Cris tinha no seu ensino médio e faculdade. Temendo que seu filho não estava socializando, o Bob decidiu pagar um grupo de meninas da escola pra socializar com seu filho autista e o Cris expressaria diversas vezes que essa foi a melhor época de sua vida. O primeiro emprego que Cris teve foi como atendente no restaurante Wendy's, mas ele foi demitido depois de insistir em fazer uma imitação de Pato Donald que fez uma criança chorar. Clyde Cash é um dos principais antagonistas da Lore do Christian. Frequentemente citado como seu maior rival e arqui-inimigo, responsável por inúmeras conspirações e trollagens para incomodar o Cris o máximo possível. As lendas dizem que Clyde tinha um irmão chamado Ryan, que era um grande fã de Sonichu que cometeu churrascamento após ouvir que a HQ seria adiada. Então Clyde passa a dedicar sua vida para se vingar de Christian e atrapalhar sua vida o máximo possível. O próprio Cris acreditou nessa história, mas reagiu de forma indiferente e até expressou gostar da ideia de ter tanta influência ao ponto de poder levar uma pessoa ao churrascamento, o que só motivou os trolls ainda mais. Clyde realizou vários atos de trollagem contra Cris durante os anos, incluindo criar um falso fórum de fãs femininas do Sonichu para enganar o Cris, roubar para si várias das mulheres que Cris tinha interesse na internet, assim como outros eventos que eu vou falar nesse iceberg. Cris, em resposta, passou a culpar Clyde Cash por tudo de errado que acontecia na sua vida, inclusive trollagens que não foram feitas pelo Clyde, ou simplesmente coisas inconvenientes que aconteciam com ele em sua vida real. Os outros trolls então passaram a usar o nome Clyde Cash na hora de fazer suas próprias trollagens para alimentar essa paranoia do Cris. Então assim como o Coringa, Clyde Cash deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma ideia, uma identidade? Apesar de tudo isso, uma característica marcante do Clyde era que ele realmente tentava ajudar o Cris de certa forma e tentava usar suas trollagens para ensinar lições de moral com a esperança do Cris entender e se tornar uma pessoa melhor? O Cris teve várias namoradas fake durante sua história. Essas namoradas eram trolls que se disfarçavam de mulheres na internet que estavam apaixonadas por Cris para se aproximar dele e ganhar sua confiança, ou até começar um web namoro. Os trolls manipulavam Cris e geralmente faziam ele se humilhar ou enviar nudes para essa namorada fake, e então postavam tudo na internet. Apesar de ter sido vítima disso inúmeras vezes, o Cris continuava caindo nesse golpe durante anos. Shigeru Miyamoto é um game designer conhecido por ser o criador do Super Mario, Zelda e outras franquias lendárias da Nintendo. Por volta de 2008, o Cris-chan começou a pedir para seus fãs enviarem e-mails a Nintendo e a SEGA para que eles fizessem um jogo do Sonichu. O Clyde Cash enviou um e-mail para o Cris fingindo ser o Shigeru Miyamoto e que estava interessado em produzir um jogo do Sonichu. Cris trocou e-mails com esse Miyamoto e inclusive mudou o nome de vários personagens do Sonichu com a esperança de agradar Miyamoto e fazer seus personagens mais originais. Um tempo depois, o Cris mandou um e-mail para a Nintendo questionando sobre o futuro jogo do Sonichu e suas conversas com o Miyamoto. O e-mail oficial da Nintendo respondeu o Cris dizendo que era impossível ele ter se comunicado com o Miyamoto pois o Miyamoto não usa e-mails e não sabe falar inglês. Por volta dos anos 2000, os trolls começaram a comprar espaços de publicidade no site do Sonichu para exibir propagandas de conteúdo adulto. Isso enfureceu o Cris, mas não existem tantos detalhes sobre essa treta na internet mais. Na escola, Cris era um ótimo aluno de espanhol e até hoje demonstra orgulho de suas habilidades na língua. Nos Estados Unidos, é relativamente comum as pessoas usarem nomes falsos ao invés de seu nome de nascença quando estão aprendendo uma língua nova com o objetivo de se adaptar à cultura local. Ou só por diversão? O nome espanhol escolhido por Cris foi Ricardo, mas mesmo anos depois do término de suas aulas de espanhol ele continua usando esse nome como uma espécie de alter ego. Sempre que ele diz ou escreve alguma coisa em espanhol, Cris refere a si mesmo como Ricardo. Em junho de 2007, a Sony fez uma competição para promover o jogo Parapa The Rapper. Os participantes deveriam enviar vídeos deles mesmos cantando alguma música do jogo. O vencedor seria aquele com o maior número de votos no site da competição. E o prêmio era dois PSPs e uma viagem paga para um evento de videogames em Seattle. Cris planejava ganhar esse concurso, dar um dos PSPs para a Megan e convidar ela para ir na viagem com ele e no hotel eles teriam sexo e Cris perderia sua virgindade assim encerrando sua Love Quest. Ele inclusive criou várias contas fakes para votar no seu próprio vídeo. Mas tudo deu errado quando o vencedor acabou sendo um cara aleatório chamado Adam Stackhouse. Cris ficou absolutamente revoltado, pois ele acredita que Adam roubou o amor de sua vida ao ganhar o concurso. E ele até gravou um vídeo dele mesmo atirando em uma foto do Adam com uma arma de brinquedo. Jimmy Hill foi um apresentador de TV britânico. Por volta de 2008, um troll passou a fingir ser Jimmy Hill e que ele era o criador original do Sonichu. E Cris era na verdade um plagiador. Na versão de Jimmy, o Sonichu era um homossexual, Jimmy era seu pai, Marilyn Walsh sua mãe e o vilão principal da história era um misterioso gordo maligno chamado Cris Chu. De acordo com os trolls, Jimmy também estava vendendo jogos e merchandising do Sonichu na Europa e faturando milhões. Ao descobrir isso, Cris ficou revoltado e considerou processar o Jimmy Hill da vida real por isso. Alguns trolls inclusive plantaram uma placa no quintal do Cris referenciando Jimmy Hill. E Cris gravou a si mesmo destruindo a placa. Não, 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 não. Se não já viu isso antes! Essa é o Calecast, que ela não tinha visto esse! Não, 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 não. Não, não, não. Se não, 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 não. Isso é para o Cliocast também. para cada um dos seus familiares, incluindo os colegas! Oh, sh... Então tá, né? Águas profundas e... Enablers são pessoas que encorajam os delírios e hábitos autodestrutivos de outra pessoa. Durante boa parte da Cristória, houveram diversas pessoas que apoiaram Cris ou até diziam ser capazes de ver e se comunicar com os personagens do Sonichu. Essas pessoas fazem isso por uma variedade de motivos, seja por atenção, por quererem ser gentis, por acharem que isso vai ajudar o Cris de alguma forma, etc. Surfshack Tito foi um dos trolls mais icônicos do Christian no final dos anos 2000. Ele dizia ser um homem havaiano e começou sua jornada na Cristória ao hackear a conta da PSN do Cris. O Christian criou uma frase no Little Big Planet que continha o nome completo de uma mulher que ele gostava na vida real. Tito achou o Facebook da mulher, criou uma página sobre ela na Quik e enviou a página pra ela, resultando nessa mulher cortando relações com o Cris. Tito passou a enviar e-mails pro Christian o provocando sobre o ocorrido e inclusive dizendo que a mulher estava namorando com ele. E essa mesma mulher chegou até a mentir pro Cris, dizendo que isso era verdade, na esperança do Cris deixar ela em paz. Cris ficou muito abalado, xingou o Tito de ofensas raciais por sua descendência havaiana e até deixou de usar a internet por um tempo após o ocorrido. O racismo e a homofobia de Cris são dois aspectos controversos de seu personagem. Ele frequentemente demonstra desgosto por pessoas com pele escura e por homens que dão a bunda. Dito isso, Cris não tem nenhum problema com lésbicas ou transexuais e é um apoiador da comunidade LGBT, ou seja, LGBT sem gays. O medalhão de Cris é sua possessão mais valiosa e sempre foi um grande alvo dos trolls. Em 2008, um dos trolls fingindo ser uma mulher interessada em Cris o convenceu a enviar seu medalhão original para ela. Depois, esse troll postou um vídeo cortando, esmagando, afogando, queimando, mijando e destruindo o medalhão do Sonichu. Cris não respondeu ao vídeo diretamente, mas gravou um vídeo visivelmente deprimido em sua cama expressando tristeza por ter sido enganado por outra namorada fake e por Jimmy Hill estar livre e continuando a faturar com o Sonichu. Liquid Cris foi um dos trolls mais infames e lendários da Cris-tória. Meu nome é Christian Weston Chandler E vocês já me conhecem como criador da Franchise do Sonichu e Cômicas e do Cômico do Roastchu também. Ele começou um canal no YouTube chamado C-Chan Sonichu CWC e postava vídeos fazendo cosplay de Christian com medalhão de papel e fingindo ser o Christian verdadeiro e dizendo que o outro Cris é, na verdade, um impostor chamado Ian Brandon Anderson. O Cris de verdade viu esses vídeos e ficou revoltado não apenas pois o Liquid estava se passando por ele mas também porque várias mulheres, falsas ou não estavam comentando em seus vídeos dizendo que ele era bonito ou seja, pela perspectiva do Christian esse troll estava usando a sua identidade para roubar suas mulheres. O Cris falso também estava vendendo o merchandising do Sonichu estava recebendo fanarts disse ter adquirido um cargo como produtor executivo na Microsoft para criar um jogo do Sonichu e disse ter ficado rico vendendo produtos do Sonichu. Meu nome é não Ian Brandon Sniffing! Eu sou Christian Weston Chandler! Então, você está indo para o seu maldito f***ing skull e me chamo de real nome! E o que Deus me deu para o meu e o que eu fiz em Regency Square Shopping Center durante 1989? Você maldito f***ing bastard! Get it right! I'm Christian Weston Chandler! Your metal is made out of paper! The whole length of time, the real metal has been made out of Crayola f***ing model magic and acrylic paint! If I wanted paper, I would go to Walmart and pay five dollars for five hundred sheets! And everybody on the internet knows that I am the real deal, you are the imposter, so give up the damn game already before I really call the poli- before I tell the police all the information I have gotten! So quit this stupid impersonation game! Call me by the real name that God and the bear has given me throughout my whole life! The current full name of Christian Weston Chandler My first name being Christopher and my Spanish nickname being Ricardo But in the end, just call me the full name Christian Weston Chandler I was nice about it I told you the details And what do you do? You kicked me in the balls again! And I do not appreciate that! Um tempo depois, o Surfshack Chito botou uma recompensa de 9 mil dólares para a pessoa que destruísse o Playstation 3 do Chris original O Chris original, em resposta, destruiu o seu próprio Playstation 3 com a esperança de receber o dinheiro do Troll Porém, o Tito enviou os 9 mil dólares para o Chris falso O Chris original já estava sem nenhuma paciência para esse impostor e o desafiou publicamente para provar quem era o Chris de verdade Para provar sua identidade, o Chris original gravou um vídeo falando espanhol Em resposta, o Chris falso gravou um vídeo respondendo o outro Chris em espanhol e também em francês e japonês O Chris gravou um vídeo tocando a música More Than A Feeling no Guitar Hero e o Chris falso respondeu e o Chris falso respondeu tocando a música More Than A Feeling em um violão de verdade O plano do Chris original Em outras palavras, o Chris falso é melhor do que o verdadeiro Passou completamente pois o Chris falso fazia tudo melhor que ele Nossa... Em agosto de 2019, o Chris falso gravou seu último vídeo dizendo que ia abandonar o YouTube pois iria focar em sua carreira para faturar milhões de dólares e fazer de Sony Shoe uma aclamada franquia famosa Hoje em dia, o cara por trás do Chris falso é casado e trabalha como cirurgião O Homem da Roupa de Picles é outro famoso troll e um dos maiores antagonistas de Christian Sua história começa em 2008 quando um troll convenceu o Chris que uma de suas namoradas fake era na verdade uma travesti afro-americana em uma roupa de picles Chris acreditou nessa história e estava convencido que o misterioso Homem da Roupa de Picles existia na vida real passando a culpar o fictício Homem Picles por várias coisas que davam de errado em sua vida Em 2009, uma troll convenceu o Chris a ir em um encontro com ela Nesse encontro, Chris trouxe seu pai Bob junto por algum motivo e tudo estava indo bem até que um outro troll vestido de picles chegou do nada na mesa dos dois e perguntou pra mulher se ela queria sair com ele ao invés do Chris a mulher aceitou na hora e deixou o Chris no vácuo tudo na frente do seu pai enquanto o Chris gritava no meio do shopping e desesperado pois o Homem Picles havia roubado sua mulher combinado ou a mulher louca ou isso daí foi combinado eu tenho certeza que é a segunda opção o Christian acredita ter poderes mágicos entre eles curar doenças e vírus curar o homossexualismo encerrar qualquer disputa ou conflito transformar armas em pó falar com os mortos e amaldiçoar qualquer pessoa ao fazer um Kamehameha que ele chama de Curse-e-Rame-ha em novembro de 2003 o Chris gravou a si mesmo jogando Animal Crossing e enviou a fita VHS para a revista Nintendo Power com a esperança de ser mencionado em uma edição da revista isso realmente aconteceu e Chris teve uma porção de uma página da Nintendo Power dedicada a citar seus feitos dentro do jogo algo que Chris se orgulha até os dias de hoje o mais curioso é que Christian é provavelmente uma das primeiras pessoas da história a gravar uma gameplay de um jogo enquanto narra suas experiências jogando um formato que ficaria conhecido como Let's Play nos primórdios da internet e também uma prática comum ao gravar gameplays até os dias de hoje Want Woman se refere a essa foto do Chris usando um sutiã esportivo com as palavras Want Woman ou Querer Mulher escrito o contexto por trás disso é que o Chris odeia ficar sem camisa por conta de uma condição que ele sofre chamada ginecosmatia que faz o homem ter seios grandes devido a uma irregularidade em seus hormônios a solução de Chris para isso é usar um sutiã para que ninguém possa ver as suas tetas Foi Tudo Trollagem se refere a um vídeo feito por Christian em 2009 onde ele revela que Christian é na verdade apenas um personagem que o verdadeiro Chris é uma pessoa normal e todo mundo acaba de ser trollado isso teria sido um final feliz para a história do Christian e faria ele ser lembrado como um dos melhores trolls da internet infelizmente nada disso é verdade o Chris gravou esse vídeo na esperança de dissuadir os trolls a abandonarem ele mas quando o Chris simplesmente voltou a internet com suas mesmas atitudes descobriram que ele não era um troll e era realmente o Christian Jenkins Jenkins foi um alter ego do Christian em 2010 trolls criaram um fórum falso na internet chamado Trolling Train que era supostamente onde todos os trolls do Christian se reuniam para planejar suas artimanhas infalíveis contra esse único homem autista na internet Chris tentou se infiltrar nesse fórum ao criar uma conta mas para se registrar era necessário enviar um vídeo de si mesmo se apresentando Chris então envia um vídeo com uma camisa na cabeça e tentando engrossar a voz para se disfarçar com as esperanças de ser validado no fórum as camisas de Christian são uma parte essencial e icônica de sua aparência todas as camisas e vestimentas já usadas pelo Christian desde 2008 foram catalogadas por Cristoriadores ele possui um gosto por camisas listradas coloridas e infantis que ele usa desde sua infância a PSN é o serviço online do Playstation onde os usuários compram jogos e interagem entre si Chris é um grande fã do Playstation e passava boa parte de sua vida apenas jogando games no console mas como ele é terrível em escolher senhas ele já foi hackeado inúmeras vezes por trolls que simplesmente adivinhavam a senha dele e excluíam sua conta efetivamente torrando todo o dinheiro que Chris investia em seus jogos estimativas apontam que Chris já gastou até 6.124 dólares e 64 centavos na PSN ou cerca de 32 mil reais como Chris não tem emprego ele usa o dinheiro do auxílio do governo para comprar seus videogames lenhador da internet é um apelido do Bob usado por trolls esse apelido tem origens na chamada que Chris grava a si mesmo massa dublando até que seu pai entra no quarto e diz que vai derrubar toda a internet e cortar tudo oh louco coroa poderosa hein oh oh yeah Chris what are you doing nothing I'm getting all these crazy damn calls what are you doing nothing don't give me that crap now what's going on can we get out of here no no I will not what are you doing I'm not doing anything I'm going to wake your mother up and find out now get away from that TV fine get away from the internet I'm cutting it down right now no 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 yes no I'm going to shut this thing right down no yes no this thing is going to go down no yes Kimmy é o nome da boneca inflável do Christian ele tem o hábito de gravar a si mesmo penetrando a boneca e também imprime as fotos de suas namoradas fake e cola no rosto da boneca pra fingir que tá tendo relações com aquela menina pouco se sabe o que aconteceu com a boneca pós 2009 mas acredita-se que ela foi destruída no incêndio da casa do Chris Blue Spike foi um troll de 13 anos e um dos personagens mais controversos da lore do Christian ele usava sua voz fina de criança pra fingir ser uma namorada fake chamada Julie Chris e Julie faziam sexo por telefone e vários dos áudios e vídeos do Chris massa dublando foram vazados na internet inclusive revelando que Chris já usou brinquedos de borracha e brinquedos que vibram em seu orifício mas não gostou pois os brinquedos saiam cheios de excremento um dia o irmão maligno de Julie chamado Max que era só o Blue Spike com uma voz levemente mais grossa disse ter raptado Julie e iria mandar ela de volta para a Mulvania um país que não existe Chris então foi ao suposto endereço que Julie estava raptada que era milhares de quilômetros longe da onde ele morava em uma espécie de aventura para resgatar sua namorada ao chegar no endereço Chris só encontrou uma casa abandonada em uma vizinhança perigosa e voltou para sua casa de mãos vazias mas Chris continuou acreditando que Julie estava em perigo e sendo mantida contra seu desejo pelo seu irmão o Blue Spike então hackeou a conta da PSN do Chris e disse que ele só iria devolver sua conta e sua namorada caso ele fizesse uma série de coisas para entreter ele incluindo dançar gritar o máximo que podia queimar a própria mão e Blue Spike convenceu o Chris a destruir seu medalhão do Sonichu e enfiar os pedaços no seu orifício traseiro antes de Blue Spike revelar que ele era a Julie e o Max e agora ia denunciar o Chris para a polícia por pedofilia por suas sessões de sexo por telefone com ele que era menor de idade o áudio a seguir transmite o Chris sendo tortudo psicologicamente e fisicamente você pode pular essa parte do vídeo se for muito sensível também pode ser uma boa ideia pular isso se você for um youtuber friendly friendly fazendo react se esse for o caso recomendo que a seus inscritos olhe o vídeo original caso queriam escutar o áudio o áudio original possui mais de 40 minutos do Chris sendo maltratado cortei 99% dele e deixei apenas o necessário para conver o que foi ocorrido meu pai amado o áudio caraca antes de continuar eu gostaria de agradecer aos membros do canal vocês me apoiam e são o motivo desse vídeo e desse canal inteiro estar no ar eu também quero agradecer todas as pessoas generosas que doaram para mim nas minhas lives do fundo do meu coração se você deseja me apoiar receber acesso antecipado nos meus vídeos vídeos exclusivos um cargo exclusivo no meu discord entre outras coisas você pode se tornar um membro do canal só clicando naquele botão ali embaixo sabe do lado do botão de se inscrever enfim de volta pro vídeo tom girl é um termo usado pelo Chris para se referir a um homem hétero que gosta de se vestir de mulher em abril de 2011 Chris começou a usar roupas de mulher como uma espécie de hobby mas deixou claro que continuava hétero depois ele passou a se chamar de um homem que se identifica como uma lésbica e enfim se declarou trans se identificando como uma mulher lésbica e mudando seu nome para Christine Weston Chandler os pais de Chris não aprovaram isso com Bob chamando seu filho de abre aspas viado fecha aspas e Barbara forçando Chris a cortar seu cabelo após afirmar sua nova identidade Chris estava convencido que era uma mulher esse tempo todo e fez um corte em si mesmo entre o órgão genital e seu orifício traseiro acreditando que sua vagina iria ser libertada por meio daquela ferida ao descobrirem isso os trolls ficaram preocupados com Chris pois as fotos daquele corte estavam se assemelhando a uma infecção que poderia ameaçar a sua vida o homem da roupa de picles entrou em contato com Chris e pediu para que ele buscasse tratamento médico mas quando Chris foi ao médico ele não mencionou seu órgão feminino artificial e tentou tratar a ferida em casa ao passar álcool nela depois do homem picles insistir mais vezes Chris finalmente buscou tratamento médico e sua ferida foi fechada Sonic Boom é uma série spin-off do Sonic todos os personagens tiveram seus designs alterados e uma dessas mudanças foi o fato dos braços do Sonic agora serem azuis ao invés de bege essa mudança que para outros seria pequena acabou deixando Chris extremamente revoltado e iniciou uma série de manifestações para reverter a cor dos braços do Sonic Chris ameaçou funcionários da SEGA de morte vandalizou lojas que estavam vendendo mercadorias do Sonic Boom e até agrediu um funcionário de uma loja de games com um spray de pimenta tudo para protestar a nova cor dos braços do Sonic essa brincadeira fez Chris ser condenado a 6 meses de liberdade condicional e teve que pagar uma multa de 541 dólares só após vários anos Chris finalmente perdeu sua virgindade ao contratar uma garota de programa de descendência indígena apesar da prostituição ser ilegal no estado da Virgínia curiosamente Chris conheceu a garota de programa em um site chamado Backpage.com que foi derrubado pelo FBI por suas conexões com o tráfico humano Mewtwo é um pokémon lendário da primeira geração de pokémon Chris considera Mewtwo como seu noivo barra noiva em uma espécie de casamento polígamo entre Chris Mewtwo e outros de seus personagens do Sonic 2 por volta de 2010 a condição física de Bob estava deteriorando ele foi internado no hospital por problemas cardíacos e depois teve que fazer uma cirurgia para tratar seu câncer intestinal em setembro de 2011 Bob foi novamente hospitalizado e colocado em quarentena pois seu corpo estava repleto de picadas de insetos que apresentavam risco de contaminação no dia 6 de setembro Robert Chandler morreu aos 84 anos a causa de morte de Bob nunca foi especificada com Chris dizendo que ele morreu por culpa dos trolls que atormentavam seu filho demais por respeito ao lenhador uma das figuras favoritas entre Chris toreadores vários trolls incluindo Clyde Cash decidiram parar de atormentar o Chris em uma madrugada em janeiro de 2014 um cabo de extensão velho soltou uma faísca que iniciou um incêndio na casa do Christian então Chris e Barbara evacuaram da casa junto de seus animais de estimação às 2h44 da manhã alguém chamou os bombeiros que apagaram o incêndio depois de horas de fogo e trabalho pesado com um dos bombeiros inclusive sofrendo lesões leves praticamente tudo dentro da casa foi destruído e um dos gatos de estimação da família morreu por inalar a fumaça e sufocar Michael Snyder ou Schneider de acordo com certas fontes é o gerente da loja de videogames e brinquedos The Game Place essa loja era um dos lugares favoritos do Chris antes dele ser expulso dela em 2008 por brigar com pessoas com quem jogava cartas e por gritar com crianças na loja tanto Chris quanto a Barbara tinham uma vendeta contra o Michael por acreditarem que o banimento do Chris foi injusto em 2011 Chris propositalmente atingiu Michael com seu carro antes de trocar de bancos com a Barbara que então atingiu Michael mais uma vez policiais foram à residência da família Chandler para deter os dois e a Barbara inclusive atacou os policiais para tentar se proteger ambos foram julgados e sentenciados a um ano de liberdade condicional serviço comunitário tratamento psiquiátrico obrigatório e tiveram que pagar uma indenização ao Michael a indenização o advogado o incêndio e os terríveis hábitos financeiros do Chris rapidamente acabaram com toda a herança que Bob tinha deixado e como nem Chris nem Barbara tinham empregos e viviam apenas do auxílio do governo iniciou-se uma crise financeira que ameaçava botar Christian e sua mãe na rua em 2016 Chris passou a gravar vários vídeos implorando por doações de fãs criou um perfil no Patreon e fez de tudo que não fosse arrumar um emprego apesar dessa crise Chris gastava boa parte do dinheiro que recebia das doações em brinquedos principalmente Legos videogames e bonecas de My Little Pony outra forma que o Chris achou para ganhar dinheiro foi vendendo alguns de seus itens no Ebay esses itens incluem medalhões do Sony Shoe feitos pelo Chris camisas usadas e esse totem amaldiçoado do Sonic que o Chris fez no ensino fundamental o totem realmente foi vendido por 1500 dólares e o comprador foi um anão aleatório do 4chan o esquadrão transadolescente é um grupo de trolls formado por neo-homens que atormentavam Chris por volta de 2018 o grupo comprou vários itens do Chris no Ebay e conheceram ele na vida real introduzindo Chris a maconha o esquadrão ganhou a confiança do Chris pois eles barra elas eram as únicas pessoas com quem Chris saia e usaram dessa confiança para tomar o controle de várias contas do Chris e vazar fotos íntimas sempre culpando outros trolls pelos ocorridos o esquadrão só iria deixar de atormentar Chris quando usuários da Kiwi Farms vazaram informações pessoais de alguns dos membros do esquadrão que então deixaram de contatar o Chris por medo de serem doxados defecação espontânea se refere ao ato de Chris cagar em suas calças involuntariamente algo que ele sofre desde sua infância alguns médicos e os seus pais já recomendaram que Chris usasse fraldas mas ele nunca quis usar acredita-se que Chris caga em si mesmo quando está com muito estresse ou quando está simplesmente com preguiça de ir ao banheiro e escolhe defecar na cueca Chris acredita que a origem de seu autismo vem de quando ele era criança quando uma menina mais velha trancou ele no porão rasteiro da sua casa onde estava muito escuro e cheio de insetos Chris permaneceu lá por muito tempo até o pai da menina o retirar de lá independentemente desse evento ter sido catalisador para o autismo do Chris é óbvio que isso foi muito traumatizante para ele e pode ter levado a problemas e traumas futuros provavelmente essa é a última camada ou tem mais fundo do oceano os idea guys ou caras das ideias foram um grupo de trolls que abusavam dos delírios do Chris ao fingir ser seus amigos imaginários e personagens do Sony Chu com o fim de fazer uma lavagem cerebral no Chris e o extorquir de seu dinheiro em setembro de 2017 um dos idea guys que se chamava de John Yamada comissionou desenhos do Chris pelo seu Patreon e disse que ele era um soldado do universo do videogame Hyper Dimension Neptuna e que o seu Dreamcast antigo tinha um portal para Quickville Chris Chris imediatamente acreditou no Yamada não apenas por ingenuidade mas também porque isso aconteceu durante a crise financeira com Chris se convencendo que um portal para Quickville existia como uma forma de escapar do mundo real Yamada e os outros idea guys convenceram Chris que eles tinham acesso direto a Quickville e repassavam informações da dimensão para o Chris plantando suas próprias ideias no universo do Sony Chi com o fim de testar a ingenuidade do Chris por diversão ou até mesmo para ganhar dinheiro com os idea guys inclusive dizendo que Quickville seria destruída por uma máquina maligna caso o Chris não lhe pagassem uma certa quantia de dinheiro extorquindo um total de 6 mil dólares do Chris ou 33 mil reais no auge de seu poder os idea guys eram capazes de botar qualquer ideia na cabeça do Chris usando isso para deteriorar ainda mais o seu estado psicológico por influência dos idea guys Chris passou a se declarar uma deusa chamada CPU Blue Heart a deusa da dimensão de Quickville com poderes cósmicos que iria unir todas as dimensões em uma só só nesse vídeo esse cara que ele começa dizendo que é ultra mega blaster hétero e quase no final termina como uma mulher e a figura central dos devotos de Christian Sonichu a religião fundada por Chris com apoio dos idea guys que gira em torno dele mesmo russos são um povo misterioso que habitam o Paraná e também os outros lugares por aí os idea guys fizeram Chris acreditar que Quickville estava sendo invadida pelos russos que estavam procurando por Chris e Sonichu para matá-los Chris ficou desesperado com essa notícia e até os dias de hoje possui um desdém pela Rússia a fusão dimensional é uma das crenças centrais do Christian e mais um resultado da influência dos idea guys de acordo com Chris o universo é composto por milhões de dimensões diferentes e nessas dimensões vivem os personagens fictícios de desenhos animados e videogames Chris Chan sendo a deusa CPU Blue Heart alerta que no futuro as dimensões iriam fundir e todos os personagens fictícios como os Looney Tunes Sonic My Hero Pony Animes e Sonichu iriam habitar a nossa terra em carne e osso após esse evento na data que esse vídeo está sendo gravado a fusão dimensional ainda não aconteceu e nossas waifus 2D ainda não se materializaram os cães de guarda foram um grupo de ex-trolls e cristoriadores que colaboravam para impedir que trolls mais maliciosos chegassem perto do Chris para machucá-lo fisicamente deteriorar seu psicológico ainda mais ou usar de suas condições para arrancar dinheiro dele esse grupo é formado pelo Homem da Roupa de Picles o ADM da Kiwi Farms Null e um homem misterioso chamado de O Capitão responsável por ter doquiçado o esquadrão transadolescente ao descobrir sobre a existência dos Idea Guys eles se aproximaram de Chris e o convenceu que os Idea Guys não deveriam ser confiados e depois doquiçaram os Idea Guys para que eles deixassem o Chris em paz esse plano funcionou e os Idea Guys desapareceram da internet porém Chris reteve praticamente todas as crenças que adotou sobre as influências dos Idea Guys e os cães de guarda eventualmente desistiram de tentar proteger o Chris conforme ele foi ficando cada vez mais louco My Little Pony é uma franquia de brinquedos mais conhecida pelo desenho My Little Pony A Amizade é Mágica Chris é um Brony ou seja um fã de My Little Pony mas o interessante é que a maioria dos Brony só se tornaram fãs da franquia com o lançamento do desenho animado em 2010 enquanto o Chris já era fã de My Little Pony vários anos antes do lançamento do desenho colecionando brinquedos da franquia desde o começo dos anos 2000 um hobby que ele herdou da Megan que também colecionava esses brinquedos e foi quem introduziu Chris a My Little Pony em 2019 o desenho do My Little Pony se encerrou e foi anunciado uma nova série chamada My Little Pony Pony Life Chris ficou absolutamente revoltado com isso e fez uma série de postagens da internet xingando os criadores da série dizendo que os novos pôneis eram demônios que tudo era uma propaganda russa e que a existência dessa nova série iria colocar a realidade em caos durante a saga da crise financeira o Chris fez postagens anunciando que estava vendendo seus serviços como garota de programa felizmente ninguém pagou para ter uma noite com o Christian A conspiração de Green County é uma teoria proposta pelo Christian que diz que entidades locais do governo e conselhos estudantes do condado em que vive estão colaborando para perturbar sua vida em particular Chris acusa esse leviatã de ter tentado interná-lo por seu autismo e de ter pago uma propina para Michael Schneider lhe expulsar do Game Place então o Chris tem esse hábito que ele chama de reciclagem onde ele bebe seu próprio mijo e sua própria essência de amor para readquirir aqueles nutrientes para disfarçar o gosto ele ejeta esses líquidos dentro de uma lata vazia de fanta e depois bebe de acordo com o Chris o gosto é salgado ir em convenções é um passatempo que Chris adora e é uma das poucas coisas que fazem ele sair de sua casa voluntariamente ele já participou de várias convenções mas também foi banido de várias outras Chris já foi inserido na lista negra de várias convenções de videogames e My Little Pony e já foi expulso de uma convenção por ter abraçado e beijado várias pessoas sem seu consentimento Chris é um grande colecionador de brinquedos e continua brincando com eles até mesmo em sua fase adulta como foi mencionado antes ele já gastou milhares de dólares com brinquedos de Lego e My Little Pony mesmo no meio de uma crise financeira várias pessoas já perguntaram para o Chris o porquê dele simplesmente não vender seus brinquedos que valem milhares de dólares para pagar suas dívidas mas Chris nunca respondeu no mundo inteiro existem pessoas chamadas de acumuladores que não conseguem jogar nada fora e cobrem sua casa com lixo isso é geralmente a manifestação de algum problema psicológico ou a pessoa tem a falsa crença que algum dia ela vai precisar de tudo aquilo a família do Shander sempre foi acumuladora e essa prática só ficou pior ainda após a morte do Bob esse fato é também um motivo para várias as tragédias envolvendo a família Shander antes de morrer Bob estava cheio de picadas de inseto algo que é de se esperar visto que uma casa cheia de lixo lençóis jogados e eletrodomésticos quebrados é o ambiente perfeito para vários insetos se proliferarem como baratas ácaros percevejos etc o incêndio da casa também foi agravado por essa acumulação visto que o lixo serviu como combustível para o fogo e até impediram os bombeiros de entrar pela porta da frente sendo então forçados a entrar pela janela quando Chris ainda era uma criancinha seu pai construiu um pequeno barraco no quintal da família com o título de o estúdio dos sonhos do grande C e pequeno C onde os sonhos viram realidade é provável é provável que Chris e seu pai tenham passado muito tempo juntos nesse lugar mas após a morte de Bob Chris e Bárbara trataram esse lugar como um lixão onde era depositado todo o lixo que não cabia dentro da casa Jacob Sockness é um homem neopagão e satanista e um dos únicos fãs do Christian não ironicamente ele possui problemas mentais e assim como Chris acredita ser Deus e ter poderes mágicos Jacob já chegou a ter uma grande influência sobre Chris por volta de 2018 e até buscou se casar com ele mas o relacionamento não foi pra frente e Jacob passou a se tornar um vilão de Christian quando descobriu que ele contratou uma garota de programa no seu canal do Youtube o Chris até os dias de hoje faz stream de Minecraft inclusive lançando um servidor multiplayer oficial do Christian com a ajuda de outras pessoas All Star é uma série de vídeos obscuros feitos pelo Christian por volta de 2018 um dos Idea Guys havia falado para o Chris que ele deveria gravar uma série de vídeos dele mesmo cantando a música All Star da banda Smash Mouth se não uma de suas esposas no universo de Sony Chu iria ser torturada e morta o primeiro vídeo mostra o Chris simplesmente cantando na música mas o segundo vídeo virou Lost Media até ele ser vazado pelo esquadrão transadolescente o segundo vídeo em questão mostra a Chris tendo relações com o travesseiro enquanto canta a música maraca meu na moral cara eu sinceramente eu estou até agora tentando buscar palavras aqui para saber o que falar sobre o que eu vi até agora e sinceramente eu não sei dar uma opinião porque cara se trata de um cara que ele tem problemas psicológicos ele tem o transtorno do espectro autista tá ligado pelo que eu entendi é funcional eu não entendi direito eu vou pesquisar direitinho sobre isso aqui mas mano é muito complicado de falar de uma pessoa que tem essas questões tá ligado quando é uma pessoa tipo vamos supor que não é declaradamente tendo esses problemas e tal tendo nascido com essas questões você até meio que consegue criar ali uma opinião em cima daquilo dali que ela está fazendo tá ligado as vezes malcaratismo e tal não estou dizendo que não seja um caso também dele de malcaratismo não estou dizendo isso não é porque a pessoa tem essa questão que ela não pode ser malcarata até porque ela fala anda, come, bebe conversa embora não tenha muita interação com outras pessoas mas sabe se comunicar quando preciso tá ligado então eu acredito sim que seja malcaratismo também muito muita coisa mas ao mesmo tempo acaba vindo aquela parada mas peraí ele tem autismo ele tem uma questão psicológica então você fica meio que caraca mano e agora o que eu falo tá ligado porque pode ser associado a isso que ele tem como pode ser somar o malcaratismo também ou os dois tá ligado é muito complicado meu irmão nesse caso falar sobre o que é de fato tá ligado mas não estou dizendo aqui que o que ele está fazendo é certo é óbvio muitas coisas aqui que ele fez aqui extremamente criminosa até ao mesmo tempo também que ele tá colhendo aquilo que ele planta né ele mesmo tá sendo enganado por outros os trolls dele no caso né por assim dizer né enfim pô mano é muito complicado falar disso meu Deus de ser cara mano agora é o final né a camada final abismo putz mano desde o início de sua crise financeira Cris passou a vender réplicas do medalhão do Sonichu contudo acredita-se que estes medalhões são amaldiçoados de alguma forma com todos aqueles que usam o medalhão sofrendo algum infortúnio que arruina sua vida o youtuber Nick Requieta fez um unboxing de um medalhão do Christian e depois disso desenvolveu um vício em álcool passou a se embebedar ao vivo nas suas lives e seria preso em 2024 por posse ilegal de drogas armas de fogo e também sofre acusações de armazenamento de café preto outro youtuber famoso chamado iDubbies vestiu esse medalhão em um de seus vídeos mas após isso uma série de acontecimentos iriam arruinar sua reputação como sua esposa abrindo uma conta do OnlyFans e falando mal dele por trás das costas seus vídeos perderiam relevância seus fãs se voltariam contra ele e ele sofreria uma série de derrotas em partidas de boxing Ted Bundy foi um serial killer estadunidense que fez sexo surpresa e matou 36 mulheres em uma entrevista com o youtuber Count Dankula Chris revelou que existem apenas 3 seres humanos que nasceram metade homem e metade Sonichu ele mesmo seu pai e Ted Bundy Your father was half-sonitude as well Yep Is there anybody else in this dimension who's half-sonitude that you know of? Those that were born in this dimension there were only I know of there were only three of us that were half-sonitude that's me my father a Ted Bundy A Ted Bundy? Yeah The serial killer? Ah mistaken for a serial killer but he was not Well the Ted Bundy that was put on trial and stuff Yeah it was Wikipedia page reads that was not but he was clear but he was framed he was that was a whole bunch of mistakes in there it was actually Baseado em que? Baseado em que? Confia Baseado não confia qual é a prova que ele tá falando que não foi mano Isabella Jenk ou simplesmente Bella é uma troll que atormentou Chris de 2020 até o final de 2021 ela entrou em contato com Chris e o convenceu que ela era sua amiga frequentemente fazendo várias chamadas e conversas com ele ao ponto de Chris a considerar uma das poucas pessoas que ele podia confiar contudo Bella tinha um ódio por Chris e encorajava ele a se machucar se mutilar e mencionando que queria levar Chris ao suíço ela chegou a convencer Chris de desenhar um pênis na sua parede lamber e chamar a sua mãe pra ver Chris fez isso e quando Barbara viu seu filho lamber num pinto na parede ela começou a chorar e voltou pro seu quarto no andar de cima ela manteve bastante influência sobre Chris até o dia 1º de agosto de 2021 quando o incidente aconteceu em julho de 2021 Chris estava em uma chamada com Bella e admitiu que estava tendo relações sexuais com sua própria mãe a sua mãe Bárbara que tem 80 anos de idade e sofre de demência inclusive dizendo que seu falecido pai não conseguia satisfazer sua mãe como ele conseguia tá eu acho que já estou começando a saber o que vou falar no final a Bella vazou essa cal que rapidamente viralizou na internet e chamou a atenção da polícia em 1º de agosto de 2021 policiais detiveram Christian e o prenderam por incesto ele permaneceu preso na cadeia regional do centro da Virgínia a pena por incesto é geralmente 10 anos de encarceramento e Chris ficou na prisão por quase 2 anos até o juiz ordenar sua soltura e dispensar suas ofensas devido as suas condições mentais durante seu tempo na cadeia Chris tinha chamadas de telefone e respondeu diversas cartas de cristoriadores trolls ou interessados de acordo com Chris seu tempo na prisão fez ele descobrir que ele mesmo é a reencarnação de Jesus Cristo nessas cartas da cadeia ele também pede uma humilde doação de 200 mil dólares afirma que a guerra russo-ucraniana foi causada pelo reboot do My Little Pony escreve uma versão atualizada dos 10 mandamentos entre outras coisas após ser solto da cadeia Chris não pôde voltar para a casa de sua mãe por motivos óbvios e ninguém tinha nenhuma ideia de onde Chris estava residindo ou se ele sequer ainda estava no estado da Virgínia ainda a partir de março de 2023 várias imagens e fotos do Christian começaram a aparecer na internet tiradas por pessoas que diziam ter encontrado Chris vagando pelas ruas e shoppings da Virgínia o Chris se tornou uma espécie de pé grande com aparições misteriosas e fotos de baixa qualidade dele sendo divulgadas por todos os cantos da internet com muitos inclusive suspeitando que Chris estava sem teto mas isso seria desmentido quando Chris voltou a fazer lives e gameplays da casa de alguma outra pessoa Wallflower é o apelido de uma das crushes que o Chris teve nos seus primeiros anos na internet um apelido que é derivado do muro de sua casa que tinha uma flor Chris já doxou ela diversas vezes sem querer mas Chris toreadores apagaram todos os dados pessoais dela da Quick por pedido dela mesma ela se encontra aqui no fundo do iceberg por conta de teorias que diziam que Chris estava morando em sua casa após ser solto da cadeia mas não existe nada que aponta que isso seja verdade além de especulação atualmente Chris vive em uma casa que foi comprada para ele por um grupo chamado Praetor que são os responsáveis por vender e distribuir as merchandises do Christian a Chris história é cheia de lost mídias e uma das mais perturbadoras talvez seja a chamada Fita Negra o nome dado para a gravação de uma chamada que o homem da roupa de Picris e outros trolls fizeram com Chris logo após a morte de seu pai pouco se sabe sobre essa conversa além de que Chris estava raivoso e chorando por toda a conversa e que foi após essa chamada que vários trolls da era clássica da Cristória decidiram parar de trollar o Chris seja por respeito ao Bob ou por não quererem zoar de alguém que acabou de perder o pai a saga mendigo é uma saga hipotética que pode acontecer em algum momento do futuro desde os anos 2000 até os dias de hoje é teorizado que Chris pode ser expulso de sua casa ou alguma coisa nesse sentido e perderá seu acesso à internet esse papo era bastante prevalente durante a sua crise financeira mas é improvável que Chris vire um sem teto dado o incentivo financeiro que grupos como a Praetor tem de manter o Chris ativo na internet para que eles possam continuar lucrando com a sua figura a saga funeral é uma saga hipotética e inevitável da história do Christian algum dia Chris irá morrer e sua expectativa de vida também não é muito longa o curioso é que o próprio Chris não entende o conceito de morte muito bem Chris acredita que certas pessoas ao morrerem simplesmente viram um personagem de Sonichu e vivem para sempre na dimensão de Quickville como seu pai ou até mesmo seu cachorro conforme Chris fica mais velho ele vem lidando com a inevitabilidade da morte ao convencer a si mesmo que no futuro as dimensões irão fundir e seus personagens de Sonichu irão lhe resgatar da realidade ou que ele não pode morrer pois é a encarnação de Jesus ou algum outro tipo de delírio quando Chris ainda era uma criança Bob teve um problema de saúde e realmente acreditou que ele fosse morrer e nunca mais veria seu filho com isso em mente ele escreveu uma carta para o Chris onde dá a ele conselhos e detalha tudo aquilo que ele pode deixar de herança para a família caso ele morra com a esperança que Chris pudesse ter dinheiro suficiente para ir à faculdade e depois sustentar a sua mãe é bem claro que Chris nunca prestou muita atenção nessa carta de seu pai ou não entendeu as coisas que ele quis dizer ainda mais ao levar em conta que Chris gastou toda a herança do Bob e vendeu as coleções do Bob para comprar brinquedos ou pagar as despesas de seus advogados a carta é bem longa e eu não vou a ler por completo mas aqui está uma versão resumida para Christopher Weston Chandler de seu papai 26 de dezembro de 1987 o motivo para essa carta vai ficar mais claro conforme o tempo passar pois eu sei que agora não terei muito tempo restante para ficar contigo principalmente para compartilhar minhas coisas meus sonhos e meus pensamentos que talvez você só poderá entender quando ficar mais velho eu espero que eu tenha sido capaz de prover para você e sua mãe pelo menos até você completar sua faculdade e sua mãe se juntar a mim nessa festa aqui no céu de qualquer maneira eu espero que você cuide dela ame ela e nunca desaponte enquanto ela ainda estiver viva eu também espero que você nunca me desaponte pois eu sempre estarei do seu lado e apoiando quando você estiver precisando de mim a sua mãe Barbara Ann me apoiou durante tempos difíceis e juntos nós tivemos você desde então eu tive um motivo para viver nada de melhor poderia ter acontecido comigo eu também espero que você nunca desaponte a si mesmo se você pensa que está em um beco sem saída apenas dê um passo para trás e se for possível uma resposta irá aparecer lembre-se existem vários lados em uma montanha e várias maneiras de subi-la se você for parado então recue se reorganize e tente de novo mesmo se você ainda não conseguir então talvez aquilo não seja possível aceite isso como experiência e vá atrás de outra coisa e se aquilo for possível não tem problema em deixar aquilo de lado e com o tempo uma resposta irá surgir tudo tem o seu tempo sua mãe e eu fizemos de tudo por você e em troca nós esperamos o mesmo de você por você mesmo e por seus filhos nossa rapaz mais perto do Cristiano é isso aí mano bom tá aí gente tô dando uma olhada aqui né e parece que ele tem 42 anos né é mais ou menos a idade que eu supus mesmo que ele tinha né é até porque ele não parecia ser um cara tão assim uma aparência né tão tão velho mas enfim eu meio que acertei aqui a idade dele 42 anos bom gente tá aí esse foi o vídeo aí do Cristian eu achei que eu já tinha visto algo sobre ele mas não realmente é uma coisa nova no caso então cara é como eu falei pra vocês é muito complicado falar sobre esse tipo de caso porque é de uma pessoa com um problema psicológico no caso autismo né melhor dizendo né mas é como eu falei isso não invalida coisas erradas que ele possa ter feito né porque ele tem alguma doença que automaticamente ele vai se tornar bonzinho né isso principalmente dado aí a situação dele né no decorrer da vida dele com os pais dele com as coisas que ele fazia com as escolhas que ele tomou as decisões que ele teve então é mesmo ele tendo esse problema né que provavelmente deve ter sido por causa ou daquela questão lá da menina ter trancado ele no porão ou sei lá pode ser alguma coisa já de nascimento e foi descoberto só depois de adulto é uma coisa também possível de acontecer mesmo assim isso não invalida nada de errado né do que ele tenha feito tenha tipo ah ele é autista então se ele fez isso aqui é de errado então vamos passar o pano não não é assim que funciona é bem perturbador até a história desse cara é muito muita alucinação né do cara ele achar que tem um um universo alternativo com o Sonic que ele criou e ele é o Jesus Cristo mano pelo amor de Deus é muita doideira na moral é um caso que sinceramente mano eu fiquei até pensando que isso é realmente colocado no YouTube tá ligado mas se você tá vendo no YouTube é porque eu decidi colocar mas mesmo assim é uma parada muito pesada tá ligado até peço pra vocês terem cuidado aí de repente vocês que são mais novos e tal mas enfim o cara começou odiando homossexual e pessoas de pele escura mas só faltou terminar mas só faltou terminar casando com o negão gente eu vou deixar o link desse vídeo na descrição o que eu tinha pra falar eu falei na metade do vídeo falei pouco agora como eu falei pra vocês esse caso esse tipo de coisa é muito difícil de comentar mas o que eu pude falar aqui da minha opinião é claro vocês ouviram já então é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o meu react como eu falei o link vai estar na descrição até a próxima e valeu Alexandre o homem que resistiu aos problemas da vida não se deixou cair hoje ele brilha em luz própria com respeito amigos e família